Na penitenciária de Salvador, em uma tarde de março do ano de 1944, Joel Silveira faria uma das mais célebres entrevistas com cangaceiros. Joel era famoso, estivera na Europa um ano antes, durante a guerra, e todos respeitavam demais. Já que ele acompanhou uma das maiores atrocidades da guerra, entrevistar cangaceiros não seria algo muito difícil. Vejamos, é uma tarde de quinta-feira, e estamos aqui em um dos mais amplos salões da penitenciária da cidade de Salvador, diante dos seis famosos ex-cangaceiros, Volta Seca, Anjo Roque, o Babareda, Saracura, Cacheado, Deus Tiguir e Caracol. Deus Tiguir é quase um menino, apenas dois anos de banditismo na Caatinga do Nordeste, mas Anjo Roque já vai se aproximando dos cinquenta anos. Tem um rosto grave, de uma tristeza séria. O sertão deixou nele profundas marcas na face, cortadas por rugas como atalhos, e nos olhos um brilho de sol inclemente. Antes de começar a tomar os meus apontamentos, o diretor da penitenciária fizera um pequeno discurso aos seis antigos bandoleiros. Aquilo seria, disse ele, uma espécie de mesa redonda, na qual o jornalista e os prisioneiros, que cada um contasse a sua história, as razões que o haviam levado a deixar a lei, suas roças e seus empregos, para a tremenda aventura do banditismo sertanejo, e de falar-se com toda sinceridade. Anjo Roque deu uma parte numa voz rouca. Eu sempre falei com sinceridade. Não sou homem de rodeios. E me conta, dando início à conversa, que entrou para o cangaço, para desafrontar a sua honra. Sempre fui um homem de ordem. Sempre vivi honestamente do meu trabalho. Sua história é simples. E escuto do próprio velho Anjo, na sua linguagem seca e rude. Anjo Roque da Costa, nasceu em Jatobá, Itacaratu, em Pernambuco. Entrou para o banditismo em 1928, quando conheceu Lampião. Seu primeiro encontro com Virgulino, foi na fazenda Rastapé, na margem baiana do São Francisco. Não me esqueço da primeira impressão que Lampião me deu. A de um homem tão sujo, que dava nojo. Pouco antes de 1928, em Jatobá, um soldado da força local, deflorou uma irmã de Anjo. É o que me diz. O caso foi para a justiça. Mas o soldado era protegido na política de cima. As queixas de Anjo, de nada valeram. Então resolvi fazer justiça com minhas próprias mãos. Fui na casa do soldado. Mas só estava lá a mulher dele. Esperei na porta até que ele chegasse. De noitinha ele apareceu. Então eu lhe disse que ia morrer. Atirei duas vezes. O praça caiu de bruxo. Mas não morreu. Me disseram depois que andou muito tempo à beira da morte. Mas não morreu. O medo da prisão jogou Anjo Roque na caatinga. Durante vários meses andou como um sem pouso pelos aros dos caminhos do sertão. Pouco aparecia nas cidades. Trabalhou em roças. Dormia no mato. Conheceu depois os cangaceiros Corisco e Arvoredo. E os dois lhe explicaram que a única maneira de viver tranquilo, longe da polícia, era entrar para o cangaço. Em 1928, quando conheceu Lampião, se decidiu. Mas demorou pouco tempo ao lado de Virgulino. Lampião não podia ficar parado num canto. E eu nunca fui homem viajeiro. Além disso, de vez em quando a gente se encrencava. Um dia tive uma briga mais séria com ele. Por causa de coisas sem importância. A gente estava de emboscada na caatinga, com a polícia de fronte. Uma sede medonha que queimava a garganta. E em dado momento, reclamei por água, em voz alta. Lampião virou-se para mim e disse. Se falar mais, lhe liquido. Respondi que isso era difícil. Virgulino me respondeu. Falar alto prejudica. Retroquei que também ele, Lampião, gostava de falar alto e reclamar. Virgulino me respondeu que era o chefe. Podia fazer o que bem entendesse. Todo chefe deve dar exemplo. Disse a ele. Depois outros cangaceiros se meteram no meio. E tudo ficou aí. Mas compreendi logo. Que nunca mais poderia me dar bem com Lampião. Meses depois. Ângelo falou claro ao capitão Virgulino. Ia deixá-lo. Formar outro bando como Curisco. Lampião não protestou. E o velho Ângelo. Com mais dois companheiros. Ficou como residente. Mas confesso ao senhor. Que a vida do crime nunca me seduziu. Eu havia entrado para o cangaço sem querer. Mas sempre compreendi que aquilo não estava certo. Quando começou 1939. Eu já estava com a resolução acertada. Me entregaria à polícia. Não fizeram ainda isso com medo da prisão. Um sertanejo livre. Não gosta de viver metido entre quatro paredes. Se os doutores me prometessem a liberdade. Eu me entregaria com meus companheiros. Acabaria com o bando. E iria viver do meu trabalho honesto. Foi o que mandei dizer aos capitães Felipe Castro e Salomão Royer. Da força principal de Coité. Norte da Bahia. Os dois se entenderam com as autoridades da capital. E a resposta veio depois. Que eu podia me entregar com meus cabras. Sob garantia oficial de liberdade. Então nos entregamos. A princípio tudo correu bem. Passei uns seis meses na Bahia. Sem ninguém me incomodar. Meus companheiros foram para o interior. A procura de trabalho. Com umas economias que tinha. Entrei como sócio de um caminhão. Mas depois aconteceu a desgraceira. O culpado da desgraceira. Me explica Anjo Roque. Foi o promotor de Coité que em 1941. Requereu na justiça estadual. A prisão do velho e dos seus companheiros. Este homem sempre me quis o mal. Não sei por que. Nunca fiz nada com ele. A justiça foi implacável. Para com os antigos reis do cangaço. Anjo e seus amigos foram condenados. Cada um a uma média de 30 anos de prisão. Há meses atrás. O antigo bandoleiro trabalhou numa horta da Vitória. Da Legião Brasileira de Assistência. E diariamente. Sem qualquer vigilância. Tomava o bonde e ia para o bairro de Brotas. Como um passageiro comum. De todos os seis cangaceiros presentes. O único que tentou fugir da cadeia. Foi Volta Seca. Volta Seca tinha apenas 11 anos. Quando entrou para o bando de Virgulino Ferreira da Silva. Nasceu em Itabaiana. No centro de Sergipe. Fugiu de casa e andou sozinho pelo sertão. Encontrou-se com Lampião. Engoloso. No município de Bom Conselho. Na Bahia. Pergunto ao famoso Cabra de Lampião. Seu lugar tenente. O que pretende fazer. Ao recuperar a liberdade. Volta Seca é o mais vivo. O mais alegre. E o mais inteligente de todos. Me respondeu num sorriso. Vou cuidar de minha vida. E depois. Me meto num lugar bem longe. Tão longe que ninguém vai ouvir falar de mim. Mudo o nome. E vou viver tranquilo. O que passou, passou. Sua fuga foi um prodígio de habilidade e sangue frio. Com uma lima rústica. Volta Seca conseguiu serrar uma das grades da prisão. Seu corpo fino e elástico. Corpo de menino. Deslizou pela pequena abertura. E em seguida. Por um reduzido espaço. Entre fios elétricos do muro da penitenciária. Em pouco mais de vinte dias. Fui a pé daqui da Bahia até Santa Luzia em Segipe. Não fui em menor tempo. Porque um companheiro meu. Que também havia conseguido escapar. Adoeceu no caminho. Converso com esse rapaz de vinte e seis anos de idade. Parece ter apenas vinte. E às vezes me esqueço que foi ele próprio. Há uns dez anos. Que comandou uma série de horrores. Numa fazenda de uns parentes meus. No sul de Segipe. Seu bom humor é contagiante. E é impossível deixar de rir. Quando o Volta Seca nos revela. Na sua maneira dialogada. Ecos de sua fuga recente. Uma tarde cheguei. Numa roça e pedi emprego. A dona da roça me olhou. Perguntou depois. Você não é o Volta Seca? Dei um pulo para trás. Gritei. Deus me livre minha senhora. Isso é coisa que se diga. Então a moça continuou. Pois já vi o retrato de Volta Seca. E o senhor se parece muito com ele. Respondi. Pois então dona. Me pareço com o diabo. Peço a Volta Seca sua opinião sobre Lampião. E ele me responde. Lampião sempre foi um homem difícil de explicar. Mas era valente? Perguntei. Homem? Não sei. Rodeado de amigo. E bem armado. E disposto. Todo mundo é valente. Nunca vi ele brigar sozinho. Lampião só andava rodeado. E assim qualquer trabalho fica fácil. Aponta para Anjo Roque. Afogado na sua gravidade. Valente era aquele ali. Isto sim. Já vi várias vezes o velho anjo. Enfrentar sozinho vários macacos. Também Volta Seca brigou certa vez com Lampião. Foi uma briga muito séria. Me diz ele. E Deus te guia e confirma. Naquele dia. Eu tinha certeza que um dos dois ia deixar de viver. O Volta Seca ou Lampião. O mal entendido entre o chefe do bando e seu cabra mais famoso. Teve lugar em 1932. Após um duro combate com a força policial. Um dos bandeleiros. Bananeira. Havia sido ferido pelos soldados. E ficaram estendidos na estrada. Volta Seca procurou Lampião. E pediu-lhe a atualização para ir buscar o amigo ferido. Virgulina achou que a empresa era perigosa. E que a ida de Volta Seca poderia facilitar aos soldados. A pista do bando. Mas Volta Seca não podia deixar o companheiro morrer. Explica Deus te guia. Então surgiu o primeiro atrito entre os dois. Em companhia de Caracol. Também presente a entrevista com o rosto parado. Volta Seca conseguiu arrastar Bananeira até um lugar seguro. Mas Bananeira estava muito ferido. E teve que ser transportado numa rede. Bananeira pesava como diabos. Me diz Volta Seca. Quando os dois chegaram com o companheiro ferido. Lampião e o resto do bando já haviam ido embora. Voltaram depois. E Virgulina procurou Volta Seca. Veneno. A gente tem que andar depressa. Os macacos estão por perto. Solte o ferido aí e monte no seu cavalo. Volta Seca respondeu que não podia fazer aquilo. Bananeira iria com ele. E montou o ferido no seu próprio cavalo. Virgulina e furicido ordenou a Volta Seca que desmontasse Bananeira. Então o sangue me subiu a cabeça. Disse que não desmontava. Lampião pegou a carabina. Mas fui mais ligeiro do que ele. Apontei bem no peito dele e lhe disse. Se o senhor boli com as pestas, atiro. Lampião estava verde de raiva. Ficamos assim um tempo grande. Um olhando para o outro. Depois os companheiros serenaram as coisas. De noite, no meu rancho, fui avisado por Quixabelo e Gavião que Lampião ia me matar no dia seguinte. Então deu fora. Ele me diz agora que no princípio apanhava quase que diariamente de Lampião e dos outros. Todo mundo gostava de enxugar a mão em mim. Até o velho anjo Roque. Mas depois endureci o cangote. E o primeiro que me apareceu com ares de pai, recebi com a mão no rifle. Volta Seca me garante que quase todas as histórias que contam a seu respeito não são verdadeiras. Gostavam de contar, por exemplo, que eu só matava a traição. Uma calúnia. Eu posso ser tudo, meu senhor. Posso ser ruim de doer. Uma coisa, no entanto, não sou. Covarde e traidor. Nunca matei ninguém pelas costas. Mas sempre em defesa própria. E sempre fui amigo dos meus amigos. Eu podia ter matado Lampião naquele dia da briga. Matar pelas costas. Friamente. Mas não matei. Porque era feio. Pergunta a volta Seca os nomes de alguns dos coiteiros mais importantes e mais chegados ao bando. Ele sorri e responde. O que passou, passou. Mas o cangaceiro Cacheado toma a palavra e lembra de dois coiteiros. Antônio Cacheiro, do Nordeste de Sergipe e o doutor Odálio de Pau Ferro, em Pernambuco. Pai do atual secretário de Justiça do governo do senhor H. Aminor Magalhães. Quase todo o dono de fazenda era coiteiro. Os coiteiros sempre foram a nossa perdição. Eles nos davam dinheiro, comida e munição. E eram sempre eles que nos entregavam aos macacos. Volta Seca tenta inocentar os coiteiros. Eles tinham que ajudar a gente. Senão a gente queimava as fazendas deles e matava o gato. O cangaceiro Saracura, de pele esverdeada pelo impaludismo, tem um olhar distante, perdido no mundo lá fora, que a janela aberta deixa ver. O telhado comprido da estação de calçada e as casas equilibradas no morro ao lado, a chaminé comprida da fábrica. É um rapaz calado, profundamente triste, que de vez em quando morde os lábios. Suas respostas são quase monossílbicas. Pergunto, como você, Saracura, começou essa vida de bandoleiro? E ele responde, a gente nunca sabe como se começa. Anjo Rock é da mesma opinião. Nunca se sabe. Uma coisa diga ao senhor, ninguém nasce bandido. Vamos dizer que aquele soldado casado não tivesse feito mal à minha irmã. Tudo seria diferente. Eu continuaria na minha rocinha, talvez tivesse hoje umas economias, talvez até fosse dono do sítio. Nunca fui um homem da maldade. Depois que a gente vai pelo caminho, é que é o diabo. O medo da prisão transforma o indivíduo numa fera. O cangaceiro Caracol, tão calado, parece despertar e começa a falar numa espécie de explosão. Por aí, só fala nas crueldades dos bandidos. Mas o senhor ande pelo sertão, converse com o povo pobre de lá. Todo mundo dirá ao senhor que muito mais barbaridade do que nós praticavam os soldados das forças volantes. E os coronéis também. Eu poderia citar casos e mais casos de coisas horrorosas que eles fizeram pelos sertões. Bandidos como a gente. Por isso é que em muitas cidades e povoados, nós, os cabras, éramos recebidos como salvadores. Em certos lugares, meu senhor, o povo tinha mais confiança na gente do que nos macacos das volantes. Volta seca a parteia. É isso mesmo. Os crimes dos macacos foram iguais aos nossos. Mas nada aconteceu com eles. E com os coiteiros, os homens importantes e ricos do sertão, que nos ajudavam, nos davam armas, dinheiro e comida, continuam ricos e importantes. Quando fui interrogado pelo júri, denunciei seu patronilho de São José da Glória, aqui na Bahia, como o maior coiteiro de todo o sertão. Mas a denúncia ficou por isso mesmo. Cacheado volta com seu riso de menino. A gente matava muito, a gente matava como os danados. Mas a polícia e os coronéis matavam muito mais. Anjo Roque faz um gesto com a mão e o silêncio volta à sala. Agora só se ouve a voz grossa do velho anjo, que diz de rosto fechado. Mas não vamos falar mais nisso. O que passou, passou, já disse. O que adianta agora é que nos deem a liberdade prometida. Sou ainda um homem moço. Quero ficar livre, trabalhar e cuidar de minha vida. Volta seca se volta para mim. Veja o que o senhor pode fazer por nós. Até agora ninguém nos ajudou. Chegam aqui os doutores, pedem para ver a gente e saem prometendo mundos e fundo. Mas a verdade é que continuamos aqui. Já passei um tempo medonho na prisão. Mais de dez anos. Quero a liberdade. Fugia há pouco tempo porque não aguentava mais. Se eu não fugisse, ficava maluco. O cangaceiro Deus te guia e acrescenta. Seu anjo não gosta que a gente fale. Mas é preciso que se diga que houve muita injustiça por esses sertões. Por que foi que Arvoredo ficou criminoso? Por causa das barbaridades que os macacos fizeram com sua família. E é Volta Seca que me conta a história. O pai de Arvoredo vivia em Santo Antônio da Glória. Numas eleições, o velho deixou de votar no chefe político do lugar. O chefe mandou uma volante no seu sítio e eles fizeram horrores. Pararam as duas filhas e mataram os quatro filhos do velho. Inclusive duas criancinhas de berço. Só escarpou Arvoredo. Acabou o bandido. E o velho se tornou coiteiro. Fui preso, morrendo aqui nesta penitenciária há dois anos atrás, quase com oitenta anos. O próprio Saracura parece agora sair do sono triste. Pede a palavra e conta. Posso falar do meu caso. Peguei nas pingadas quase obrigado por me vingar das misérias que fizeram com meu pai. Um dia no coité, uma volante invadiu o nosso sítio. Queriam a força que meu pai desse notícia dos cangaceiros como se fosse um coiteiro. O velho não sabia de nada. Então os macacos começaram a supliciar o pobre. Arrancaram as barbas dele fio a fio. Arrancaram suas unhas com alicate. Se o senhor pensar que estou mentindo, vá lá no coité e procure André Paulo Nascimento que mora nas redondezas. É o meu pai. Ele dirá ao senhor se estou ou não falando a verdade. Ele mostrará ao senhor o estado em que ficaram os seus dedos. E eu próprio antes de pegar na espingarda fui um dia violentamente espancado na fazenda Curral perto do coité. Os macacos haviam dito que eu era coiteiro mas na verdade é que até então eu nunca viro um bandido na minha vida. Saracura me revela mais que é casado e tem três filhos que de vez em quando o visitam. O doutor Paulo Barreto de Araújo um rapaz de 27 anos e consequentemente o mais jovem diretor de penitenciária do mundo me disse que na prisão o comportamento de Anjo Roque tem sido exemplar. Volta Seca é o mais vivo o mais alegre o mais inteligente de todos e que foi o único que tentou fugir. Uma aventura recente que os jornais noticiaram com destaque. E diga ao senhor que tenho muita raiva de jornalista disse Volta Seca. E agora ele revela que sua raiva toda nasceu de uma calúnia que a seu respeito divulgou-se um tal de doutor Neves. O doutor Neves é o cronista Berilo Neves essa teimosa preciosidade da subliteratura nacional. Numa de suas crônicas diárias do vespertino semi-oficial Berilo comentando a fuga de Volta Seca escreveu várias coisas que o antigo bandoleiro julga extremamente injuriosas a sua pessoa como se a má literatura pudesse fazer mal a alguém. Segundo tal Neves a prisão transformara inteiramente o antigo lugar também de Lampião tornando-o um rapaz pacato acomodado de voz fina e gestos femininos apenas preocupado com a ciência do tricô que aprendera recentemente. mas a verdade é que venho encontrar um Volta Seca viril de fala dura. Anjo Rock me diz foi uma maldade o que o jornalista fez com o Volta Volta sempre foi um homem e o próprio Volta Seca me diz um amigo me mandou o artigo e nunca mais o perderei está cortado muito direitinho e guardado no meu baú não sou um cabra vingativo mas gostaria de procurá-lo aquele doutor quando sair da prisão para ensinar a ele a fazer crochê e agora que o senhor está aqui quero lhe pedir um favor desmita lá fora o que disseram de mim escreva no jornal que sou um homem sério diga que sou bandido que sou criminoso não há de ser nada mas não me chame de cabra safado que eu não sou todos os outros companheiros de Volta Seca ficaram também revoltados com a calúnia do literato carioca Caracol um homem de poucas palavras quebrou o silêncio para dizer isso não se faz com a honra de um homem não se brinca a conversa chega ao fim e peço aos antigos companheiros de Lampião que permitam ao meu fotógrafo uma série de instantâneos coletivos e individuais instintivamente Deus te guia abotou a blusa e passa a mão nos cabelos lisos volta seca diz no sorriso só deixo tirar meu retrato se o senhor mandar uma cópia para mim e quando o violento magnésio da câmera fotográfica do meu amigo Brito rebenta na sala como um tiro de canhão o ex-lugar tenente de capitão Virgulino dá um pulo da cadeira um tiro desgraçado parece pólvora seca e ao lhe pedir uma pose especial volta seca e chega até a janela aberta e diz quero tirar um retrato olhando para fora com a cara triste para mostrar aos doutores que estou doidinho para sair daqui há uma larga distribuição de charutos e ao se despedir o velho anjo aperta minha mão com força dispõe aqui de um criado as ordens desmita as calúnias que dizem a nosso respeito e veja o que o senhor pode fazer por nós o que o senhor pode fazer por nós o que o senhor Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto